Está entrando no ar Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. É com muita alegria e satisfação que eu, Kate Portela, vou apresentar o programa Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores e educadores em geral, cujo objetivo é tratar de temas ligados à educação moral, sobretudo de crianças e jovens, com vistas à nossa formação continuada. Olá, caros ouvintes do programa Evangelisartes, é com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E nós vamos dar sequência aos nossos estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo nosso irmão Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, Instruções dos Espíritos à Lei de Amor, itens 8, 9 e 10. Eu vou começar com uma história de Michael Stephen King, intitulada O Homem que Amava Caixas, da editora BrinkBook. Era uma vez um homem. O homem tinha um filho. O filho amava o homem. E o homem amava caixas. Caixas pequenas, caixas grandes, caixas altas, caixas retangulares, todos os tipos de caixas. Mas havia um problema nessa história. O homem tinha dificuldades de dizer ao filho que o amava. Então, com as suas caixas, ele começou a fazer coisas para o seu filho. Ele era perito em fazer castelos. E seus aviões sempre voavam, a não ser, é claro, se chovesse. As caixas apareciam de repente, quando os amigos chegavam. E nessas caixas, eles brincavam, e brincavam, e brincavam. As pessoas do local achavam o homem muito estranho. Os vizinhos riam dele pelas costas. Os velhos apontavam para ele. Mas nada disso preocupava o homem, porque ele sabia que ele e o filho tinham encontrado uma maneira muito especial de compartilhar o amor de um pelo outro. O homem que amava caixas. O homem que amava o filho. Já que nós estamos falando da lei de amor, estamos num programa sobre educação, eu resolvi trazer essa história justamente para nós refletirmos a respeito das várias formas que nós temos de demonstrar o nosso amor, não obstante as dificuldades que porventura tenhamos. Esse homem tinha dificuldade de dizer ao filho que o amava. Isso é muito importante, dizer. Então ele resolveu fazer coisas para o filho, para poder demonstrar o seu amor. E através das caixas do pai, de toda a atenção que o pai dava, do carinho, vocês podem acompanhar isso, caso queiram adquirir esse livro, porque as figuras são lindas. E mostra esse carinho, ele sempre olhando o filho brincando com os amigos, escondido. Ele sempre ali atento ao filho. Então é uma história realmente muito bonita que vem trazer para a gente a lei de amor. A responsabilidade dos pais na educação dos filhos, a responsabilidade de dar o amor e de dar também o limite, porque o limite é uma forma de amor. Dizer não, frustrar o seu filho, é uma forma de amor, porque você o está preparando para a vida, porque a vida nos frustra. E se nós não estamos preparados para as frustrações da vida, nós podemos desenvolver uma depressão, uma síndrome do pânico, ou nos envolver com drogas, lícitas ou ilícitas. Então, muitas vezes, nós vamos passar por caminhos tortuosos, porque não tivemos esse treino para a infância. Na infância, a infância é um treino para a vida futura, para a vida em sociedade, para a vida de adulto, melhor dizendo. Então, a infância é esse momento de brincadeiras, de estudo, de carinho, de amor, de cuidado, em que nós vamos nos sentir amados e protegidos. E nós, como evangelizadores na casa espírita, a mesma coisa. Acolher essa criança com amor, com carinho, dando o limite, mostrando as regras do convívio social em relação às outras crianças, em relação aos demais membros da casa espírita. É tão maravilhoso ir para a casa espírita. Eu tive a oportunidade de ir essa semana para a casa espírita. Tenho frequentado. E como é bom estar na casa espírita. Nesse período de pandemia, nós fizemos muitos estudos online, virtuais, muitas lives que eu acompanhei, acompanhei e acompanho ainda a Rádio Rio de Janeiro. Ainda assisto a lives, porque teve casa espírita que manteve as lives para pessoas que moram distante. Mas é muito bom estar na casa espírita, interagir com as pessoas que estão ali, ouvir uma palestra, tomar um passe, beber uma água fluidificada, estudar. Tudo é muito importante e faz muito bem para a nossa alma. Como é gratificante ir para a casa espírita, estar na casa espírita. Então nós precisamos passar todo esse amor para os nossos filhos. E nós sabemos que existem vários tipos de amor. O amor materno, o amor paterno, em que nós demonstramos aquele ser que nós trazemos ao mundo. Todo o nosso carinho, todo o nosso amor. Salvo algumas exceções que a própria doutrina espírita explica, mas no geral nós temos esse amor pelos nossos filhos, essa vontade de recebê-los, de dar a eles todo o nosso repertório de experiências, a nossa vivência cultural. Temos o amor também pela pátria, não é? O amor pelo país em que nós nascemos, a vontade de transformá-lo num local melhor para todos. Nós temos o amor filial, o amor pelos nossos pais, por aqueles que nos educaram, nos cuidaram, não é? Nós temos o amor conjugal, o amor pelo nosso companheiro, por aquele com quem dividimos a nossa vida, o amor que nos faz, repartir tantas experiências, tanto o convívio que nos traz o alento, não é? Nós temos também o amor pelos amigos, como amizade é uma coisa boa, eu já comentei aqui no programa que quando eu fiquei doente com a depressão bipolar, eu fui amplamente amparada pelos meus amigos da ilha e pela minha família também. Então eu me senti realmente muito consolada nas minhas dores e foi maravilhoso perceber isso, que como eu era auxiliada, então quanto foi importante, né? Nossos amigos, nós mantermos contato, mesmo à distância, orar por eles, envolver-os em vibrações de gratidão, de amor e de paz, não é? E também esse capítulo vai falar do amor ao próximo, do amor a Deus, do amor a si mesmo. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, não é? E para mostrar esse amor ao próximo, nós também podemos usar o perdão. Muitas vezes o nosso próximo nos magoa e nós desenvolvemos sentimentos como o ressentimento, como a mágoa, o rancor, e isso nos adoece, nos paralisa, nos aprisiona. Então nós precisamos liberar o perdão e o auto-perdão também. Setenta vezes sete o perdão consoante as palavras do nosso querido Mestre Jesus. Então vamos trabalhar esse perdão se não estamos conseguindo sozinhos, vamos buscar uma ajuda terapêutica. Vamos buscar esse perdão para que nós possamos viver com mais qualidade de vida. Eu, quando tenho alguma dificuldade, costumo ler e pesquisar sobre essa dificuldade. Por exemplo, dificuldade de me impor para as pessoas. Eu tenho essa dificuldade de me impor. Sabe quando você só quer dizer sim, agradar, e muitas vezes você está dizendo não para si mesmo, porque não é uma coisa que você queira. Então eu pesquiso sobre isso, como impor limites. Pesquiso no YouTube, pesquiso na web, e vou pesquisando e ouvindo palavras de psicólogos, de especialistas, e vou tentando praticar aquilo que eu estou estudando. Então se você tem alguma dificuldade, ou se seu jovem, sua criança, tem uma dificuldade, pesquise sobre isso nas obras de Kardec, seja na internet, seja buscando ajuda com o seu terapeuta, revelando, através do autoconhecimento, olha, eu tenho dificuldade com isso, como você pode me ajudar? Ou eu também já busquei ajuda terapêutica para isso. Entendeu? Então a gente vai buscando ajuda, ajuda e as pessoas vão nos auxiliando, porque nós fizemos um primeiro movimento, ajuda-te e o céu te ajudará. Isso está no Evangelho. Vamos nos ajudar também, vamos nos perdoar, porque muitas vezes nós fizemos coisas sem ter consciência na época. fizemos coisas porque nós não estávamos preparados ainda para refletir naquilo que nós estávamos fazendo devido à nossa experiência, inexperiência, nossa falta de sabedoria. Entendeu? Então nós precisamos nos perdoar, porque a vida que nós levamos merece esse perdão. nós já temos muitas vezes problemas demais. Então que nós possamos nos perdoar, que nós possamos ensinar esse perdão a essa criança, esse jovem, esse auto perdão, para que não sejamos carrascos de nós mesmos, os nossos próprios juízes impiedosos. é claro, se nós erramos, vamos procurar reparar o nosso erro, vamos procurar não incidir naquele erro novamente, mas sem essa cobrança excessiva que nos paralisa. E aí nós poderíamos fazer uma pergunta, como demonstrar o amor a Deus? Vamos perguntar à nossa criança, ao nosso jovem, como você pode demonstrar o seu amor a Deus? e ouvi-los. A ciência da escuta é muito importante. Vamos ouvir o que esse jovem tem para dizer, o que essa criança tem para dizer. Nós podemos refletir que uma forma de demonstrar o nosso amor a Deus é seguindo as suas leis. E as leis naturais ou as leis divinas constam do livro dos espíritos, também codificado pelo nosso irmão Allan Kardec. Lá nós estudamos as leis divinas ou naturais. A lei de sociedade, a lei de destruição, a lei de reprodução, a lei de justiça, amor e caridade, a lei de trabalho. Nós temos várias leis que lá estão para nós estudarmos. Então, podemos demonstrar o nosso amor a Deus através do perdão, através do amor. que possamos abraçar as crianças, os nossos filhos queridos, fazer um cafuné, dar um beijo. Não obstante as dificuldades que porventura tenhamos, tem pessoas que têm dificuldade de demonstrar o amor no toque, no afeto mais assim, com toque. então nós podemos tentar superar as nossas dificuldades aos poucos, conversar sobre isso com eles, porque muitas vezes nós não fomos educados dessa maneira, mas podemos superar tudo, nós podemos superar com a nossa força de vontade, buscando ajuda, todas as nossas dificuldades são superáveis. Eu estava fazendo aqui um teatrinho com o meu filho, eu estou lendo uma peça de teatro para ele à noite, que está sendo uma experiência incrível, estou falando isso porque o teatro ajuda muito nessa aproximação com os filhos, nessa conexão com os nossos filhos e com nossos educandos, evangelizandos, enfim, e aí eu estou lendo uma peça de teatro para ele, e nós encenamos uma pecinha de teatro também, que era a situação de um professor em sala de aula, e ele ficava, como diz ele, trolando o professor, e aí nós fomos desenvolvendo a peça, e eu sei que ao final do dia, o meu filho estava muito mais carinhoso comigo, porque às vezes ele fica meio arisco, já está entrando na pré-adolescência, mas ele estava muito carinhoso, por quê? porque o teatro é uma atividade que nos conecta, é uma atividade que provoca realmente uma boa reação, uma boa receptividade nas crianças e nos jovens, eu me lembro de uma peça que eu escrevi quando eu era jovem ainda, com 20 anos, se intitulava De Quem É a Culpa, e era uma peça sobre a busca do verdadeiro responsável pela situação de crise que o Brasil estava enfrentando, isso já tem mais de 20 anos, então é uma peça atual, e aí a culpa seria dos professores, dos políticos, do governo, seria dos alunos que não estudam, dos professores que não ensinam, de quem seria a culpa pela situação do Brasil? E aí a gente foi desenvolvendo esse tema, não é? Será que a culpa seria da mídia, que só apresenta o lado ruim do Brasil? E eu me lembro que a nossa mocidade ficou muito mais integrada, eu me lembro que os jovens participaram muito na Comerje, que é a confraternização de mocidades espíritas do Rio de Janeiro, porque antes da apresentação da peça, eles tinham que votar em quem eles achavam que era o culpado, e a moral da história, eu vou dar um spoiler aqui, mas a moral da história é que não havia culpado, que todos nós deveríamos fazer a nossa parte para que o Brasil se tornasse um país melhor, não havia um culpado, havia a responsabilidade que cada um deve assumir, e não ficar reclamando simplesmente um do outro, colocando a culpa um no outro, se a gente não faz a nossa própria parte, então a gente tem pessoas que reclamam do governo, mas que só negam impostos, por exemplo, ou que dão aquele jeitinho brasileiro sempre que podem, então se nós estamos fazendo isso, e todos nós em algum momento podemos ser corruptos, e eu me incluo nisso, porque ser corrupto não é só dinheiro, não é só isso, ser corrupto está nas pequenas coisas, quando a gente usa desperteza em algum momento, isso é uma corrupção, que a gente tenta ludibriar o outro de alguma forma, ou se a gente chega atrasado num compromisso, isso já é uma forma que a gente tem que estar atento a isso, nas mínimas coisas nós podemos ter essa corrupção no sentido de corromper uma boa situação, e ela deixa de ser uma boa situação e se torna uma situação ruim para mim ou para outras pessoas também, então nós temos que ter esse cuidado, tem um livro que eu queria indicar que é muito bom para esse tema que é do Celso Cisto Eles que não se amavam, é um livro que vai falar da lei de amor, porque nesse livro há duas crianças que acabam se tornando fazendo uma inimizade de pequenas e constroem um muro para separar o quintal delas e a partir daí elas crescem e todo esse ódio vai se transformando vai chegando a outras pessoas até que não gostam nem do modo como o outro respira não gostam do modo como o outro se veste como o outro fala e eles vão se tornando essas pessoas mas isso muda no decorrer do livro e vira lei de amor também dando um spoiler aqui mas vai mudar de uma forma surpreendente vale a pena olha é um dos livros mais lindos que eu já li era um livro que eu pegava emprestado na escola para contar eu vou até adquirir esse livro já está na minha lista porque é um livro para ter em casa ainda mais nessa época que a gente está vivendo de muitos que não se amam a falta de amor na sociedade é muito grande não é então eles que não se amavam Celso Cisto muito bom também e no Evangelho segundo o Espiritismo ele vai falar ele vai falar aqui do nosso egoísmo que muitas vezes a gente só ama as pessoas da nossa família da nossa casta da nossa sociedade nacionalidade melhor dizendo entendeu e ele diz que qual o limite com relação ao próximo esse amor será a família aceita a nação não é a humanidade inteira então a humanidade inteira que nós devemos amar com todo o nosso amor e ele diz aqui também para a gente não acreditar naquelas pessoas que parecem que não não são insensíveis que não amam a ninguém né que o amor sempre consegue alguma coisa com esses corações endurecidos aquele amor verdadeiro aquele amor que se doa né de alguma forma consegue tocar essas pessoas e ele diz aqui né a terra orbe de provação e de exílio será então purificada por esse fogo sagrado o amor né e verá praticados na sua superfície a caridade a humildade a paciência o devotamento a abnegação a resignação e o sacrifício virtudes todas filhas do amor não vos canseis pois de escutar as palavras de João o evangelista como sabeis quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas limitava-se a repetir estas suas víssimas palavras meus filhinhos amai-vos uns aos outros então a lição da lei do amor é realmente nós fazermos o possível para adquirirmos as virtudes né porque todas essas virtudes mencionadas há pouco são filhas do amor a gratidão é uma filha do amor que nós não sejamos pessoas ingratas né que nós possamos agradecer a todos que fizeram por nós o mínimo que seja e nos momentos em que deixaram de fazer compreender porque cada um de nós dá até onde pode dar dá aquilo que pode dar e Deus sempre supre as nossas necessidades quando a gente ora com fé e pede isso não que nós possamos ensinar essas crianças e jovens a gratidão a seus pais a seus professores a seus evangelizadores a gratidão faz bem a alma a gratidão é um bálsamo em nossas vidas e que possamos ensinar o amor a Deus o amor a Jesus Jesus está sempre perto de nós pronto a nos amparar possamos ensinar a oração para as crianças o meu filho já sabe rezar o Pai Nosso e eu estava ensinando essa semana no Evangelho no Lar ele ia orar com suas próprias palavras e ele fez uma oração em uma frase só e eu falei está ótimo filho ele falou Jesus nos guarde nos proteja e eu falei ótimo meu filho essa é uma oração de coração que você pode fazer a todo momento ao acordar ao dormir ou antes das refeições nos mantermos conectados então vamos ensinar para essa criança para esse jovem o poder da oração orar pelos nossos pais pelos nossos mestres evangelizadores vamos orar por todos nós porque a oração pacifica a alma a oração com aquele sentimento que a gente tem no coração de querer fazer o bem de querer transformar nessa pandemia eu tive a dimensão do poder da oração quanto a oração nos faz bem eu fiquei uma pessoa que ora muito mais depois da pandemia porque a gente tinha que arrumar coisas para fazer em casa e eu colocava sempre uma música instrumental e começava a orar orar por todos que já passaram pela minha vida e isso realmente me fazia muito bem então vamos amar mais esse foi o nosso programa de hoje eu vou deixar no ar o meu e-mail kateluciaportela arroba gmail.com caso queiram enviar uma mensagem estou à disposição um beijo no coração de todos fiquem todos com Deus você ouviu pela rádio rio de janeiro evangelizartes na comunicação de kate portela não estão não estão rio de janeiro Sarah e aotechnology ... E aí